DJ Mão, 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 DJ Mão Me arrasta pra base, come minha xereca Sem dói, sem pressa, que a hora é essa Já peguei a fita que tu é cegaz Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só com a minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chupando meu grano A Medusa aprovou E já quer de novo O DJ Mão é brabo E pode gostar Me a Medusa aprovou E já quer de novo O DJ Mão é brabo E pode gostar Me a Medusa aprovou E já quer de novo O DJ Mão é brabo E pode gostar Deixei o banco deitadão Ela já vem sentando Vem bucete, vai bucete, vem buceteando 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 Me arrasta pra base, come minha xereca Sem dó e sem pressa que a hora é essa Já peguei a fita que tu é cegaz Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só que a minha chota dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar vem chupando meu granito A medusa aprovou, e já quer de novo O DJ mão é brabo, e fode gostoso A medusa aprovou, e já quer de novo O DJ mão é brabo, e fode gostoso A medusa aprovou, e já quer de novo O DJ mão é brabo, e fode gostoso Deixei o banco deitadão, ela já vem sentando Vem bucete, vai bucete, vem buceteando Vem bucete, vai bucete, vem buceteando DJ mão, DJ mão, DJ mão, DJ mão, DJ mão DJ mão absoluto, esse sim, é, é brabíssimo Vem bucete, vem buceteando